Pintura digital. Vamos aprender agora, ao longo dessa aula, como fazer essa arte aqui dentro do nosso projeto. Não é nada que você não saiba, você já sabe como fazer isso, mas eu vou passar as dicas, o macete, o pulo gato que vai fazer a diferença na hora da aplicação do projeto. Então se liga, primeira coisa, seleciona a camada do seu projeto, não é a mate, é a camada, beleza? Em seguida, usa a ferramenta Pen Tool, letra P de pimenta, letra P de pincel, e você agora vai fazer o seguinte, você vai selecionar aqui o seu telhado. Eu vou fazer um pedaço e depois jogar aquela boa coisa, esse desativador pra você, beleza? Então se liga, pay attention, vem aqui comigo no projeto, seleciona o seu telhado, com a caneta, você vai clicando nas extremidades, vai clicando, vai clicando, vai clicando, e define aqui o seu telhado. Pronto, fechei. Aqui ficou passando um pouco, eu vou descer daqui. Ó, se você for fazer uma reta muito grande e ficar no final troncho, você faz uma menorzinha, tá? Pronto, dá um CTRL ENTER, marcou a seleção, tá criada. Você já sabe que eu não posso chegar e pintar por cima da minha camada, porque senão depois eu não vou conseguir aplicar os misturadores. Por isso a gente vai ter que criar uma camada nova. Então dá um CTRL SHIFT N, vamos colocar aqui agora o nome da pintura, vamos botar aqui pintura vermelha, por exemplo, dá um OK. Ou no caso, pintura marrom, pra ficar mais normal, né, nosso telhado. É porque galera, vocês sabem, eu sou do Nautico, então tudo eu quero botar vermelho e branco. Sempre é assim com a gente, fazer o quê? Mas, então vamos lá. Pintura marrom, letra B de Brush, ativa ele. O tamanho não importa, porque ele só vai pintar na área selecionada. Vamos trocar aqui pra cor marrom, e basta você pintar. E aí você faz, Diego, ficou horrível, eu não queria isso, meu professor vai me reprovar. Aí eu digo, calma, nem tudo está perdido. Tem a fé em Deus, tem a fé na vida, e de outra vez. Aplica os misturadores, então vem aqui, aplica pra multiplicação, vai descendo aqui, ó, na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. E aí você vai agora aplicando demais. Pronto, luz indireta, luz direta, vamos lá em multiplicação mesmo. Pronto, coloquei, e agora reduz aí um pouco da opacidade. Pronto, chega no tom que você quer, dá um CTRL D, e observa aí como é que vai ficar o seu telhado. Se você achou que não fez muita diferença, na verdade, não que não fez muita diferença, que você, o tom, enfim, você não gostou tanto, muda, tá? Vem aqui pra luz direta, luz indireta, pronto. Vamos subir agora a opacidade, e aí você começa a testar e ver qual se aplica melhor aqui no seu cenário, no seu projeto. No caso, eu gostei da luz indireta, vou deixar em 100%. A pintura marrom também está legal. Caso você queira aumentar e o tom deixar mais escuro, enfim, qual o lugar pra selecionar apenas a área que você já fez, pra não precisar selecionar tudo de novo, com a ferramenta caneta. Pressiona o CTRL, clica no quadradinho da sua camada, e a seleção dela volta a aparecer. Velho, isso aqui é uma dica macete mesmo, velho. Pouquíssimo a gente sabe trabalhar com isso. Então, preste atenção, vou fazer de novo. Edição, para tudo aqui, ó, foque em mim, pra galera desvirtuar, parar. Se você está no WhatsApp, se você está com seu boyzinho, se você está com seu crush, pê atenção agora. CTRL e clica no quadradinho da camada. A seleção volta, você não precisa vir de novo com a caneta e ir selecionando. Beleza? Vou novamente com a letra B, brush, vou subir o tom aqui, e vou pintar. Pronto. Dou um CTRL D. Como ele já foi aplicado aqui, luz indireta, ele já misturou automaticamente, ele já fez a mistura automaticamente com o meu brush. Beleza? Então agora está tudo certo, e eu vou passar o exercício pra você. pinte aí o seu telhado, faça isso com todo ele, beleza? Se você quiser trabalhar com outra cor, se você quiser trabalhar com outro misturador, não tem problema nenhum. Aqui é a minha sugestão. Então se você também não quiser, não tem bronca. Aqui foi o que eu coloquei, ó. Essa de sobrepor também ficou legal. Vamos ver aqui mais alguns, ó. Subexposição, tal. Escurecer, dissolver, normal. Enfim, você escolhe aí qual você quer trabalhar. Beleza, galerinha? Então na nossa próxima aula, eu vou mostrar pra você como aplicar uma textura like a boss. O que é isso? Como é que a gente pega uma textura de madeira e coloca nessa porta aqui que está toda branca. Como é que a gente aplica uma textura dentro dela. Depois que você souber isso, você pode aplicar pra em situações. Então na nossa próxima aula, texturizando like a boss.